Um grupo de jovens da Rede Nacional de Aprendizagem Social apresentou ao governador um relatório das atividades da organização social. A entidade promove cursos de qualificação profissional direcionados a jovens da classe de baixa renda e os encaminha ao mercado de trabalho. Em seis anos de atuação no Rio Grande do Sul, a ONG já beneficiou mais de 2 mil jovens de 14 a 18 anos. José Ivo Sartori colocou o Estado à disposição para fortalecer as atividades da ONG no Estado. Esperamos contar com a possibilidade de discutirmos, sobretudo, a política pública, de que o governo possa vir a apoiar, não só como apoiador, no sentido de fazer com que as empresas venham a encampar um trabalho como esse, mas também para que o Estado seja um exemplo, iniciando um trabalho na administração direta.